No interior da Bahia, um carnaval fora de época leva milhares de pessoas às ruas. É a Micareta de Feira de Santana. A festa começou sábado e ainda não terminou. A festa tem uma tradição de 52 anos e atrai gente de todo canto do Brasil. Há três dias as ruas de Feira de Santana se transformam em passarelas de muita alegria. Uma folia que recebeu o nome de Micareta. Na verdade, um autêntico carnaval em pleno mês de abril, bastante parecido com o de Salvador. Cheio de animação e muitos trios elétricos. Durante o dia, a festa fica mais animada. A avenida principal da cidade lotada de gente. E todo mundo se entrega ao ritmo do carnaval baiano. A ordem é pular até o último dia sem parar. Em todos os espaços, as pessoas se liberam. Nas barracas, tomando uma cerveja gelada. Nas sacadas dos prédios, na frente ou atrás do trio. A polícia apenas observa o movimento e ainda não precisou interferir. Apesar da agitação, é uma festa de paz onde todos participam. Até o deficiente físico cai na folia. O vendedor de canecos trabalha brincando e dá um show de malabarismo na avenida. A prefeitura de Feira de Santana decretou o feriado municipal até a metade de quarta-feira. Mas como hoje também é feriado nacional, o clima da Micareta é igual ao do primeiro dia. Milhares de pessoas que vieram de fora ainda estão aqui porque até amanhã todos os blocos vão estar nas ruas. Eles são puxados pelos trios elétricos mais famosos da Bahia. Este aí é o maior e um dos mais animados. É o bloco Os Nacionais comandado pelo grupo Chiclete com Banana. Desce a avenida espalhando alegria e arrastando o mar de gente. Boa noite. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Assista agora, o Salvador da Pátria. 89, a Globo, pega pra valer. Rede Globo!